Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou no bairro Glória, tô na Globo Renault e a Globo Renault preparou para esta semana ofertas imperdíveis, ofertas imbatíveis. Esta é a hora para levar um Renault zero quilômetro para a garagem. Bom dia, Anísio. Bom dia, com certeza. Aqui você vai fazer o melhor negócio. Com entrada ou sem entrada, tem o taxa zero. Agora, você escolhe, me procure o meu nome Anísio, eu vou facilitar tudo para você. Aqui você encontra os melhores carros do Brasil. Tem a linha SUV, tem Stepway, tem o Duster. Você e do seu CNPJ, um convite especial, venha até a loja. Tem atendimento exclusivo para você. Procure o meu nome Anísio, vamos facilitar tudo para você. Venha já. E o melhor, aqui na Globo Renault do bairro Glória, o seu seminovo na troca recebe a melhor avaliação. Aqui ele vale muito dinheiro. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, na linha zero quilômetro, aqui na Globo Renault do bairro Glória, o Renault Kwid Life, a partir de R$ 32.490. A partir de R$ 32.490. Para esta semana, a Renault Duster Automática Dynamic, preço incrivelmente baixo, a partir de R$ 76.990, mais taxa zero. Isto mesmo, mais taxa zero. Você não pode perder a oportunidade. Esta é a hora para você levar um Renault zero quilômetro para casa. Nesta semana, na Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Sandero Vibe, a partir de R$ 46.990, mais taxa zero. Isto mesmo, mais taxa zero. E tem também o Renault Sandero Stepway, a partir de R$ 59.990, últimas unidades, mais taxa zero. Você não pode perder a oportunidade. Mas na Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também o melhor semi-novo. Olha só que oferta incrível. Onix LS 1.0, este é completo. O ano é 2016, por R$ 33.900. Eu disse, apenas R$ 33.900. Esta é a hora para fechar o melhor negócio, Inísio. Com certeza. Aproveite. As últimas unidades, 2818. Vem já para cá e me procure fazer o melhor negócio. Mas vem já. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.